Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Se inscreva no canal se não for inscrito Deixa o teu like para me ajudar e fortalecer o canal Compartilhe o vídeo, ensina algum amigo Mostra aquela amiga que gosta muito de caipirinha Mostra aquela amiga que gosta muito de caipirinha pessoal E se vocês não tiverem a encontrar a mucua Vocês podem fazer com outras frutas que vocês gostem Ou que tenha na vossa região, tá? Toda fruta que dá para fazer caipirinha Dá para fazer do mesmo jeito que eu vou fazer hoje, tá? E é isso, bora lá para o vídeo Pessoal, no vídeo de hoje eu vou fazer uma caipirinha sem álcool Você pode acrescentar álcool, mas aqui eu vou fazer hoje pessoal Não tem álcool E muita gente já aderiu a esse novo método E muita gente consome a caipirinha sem álcool E hoje eu vou mostrar a vocês com uma fruta que poucos brasileiros conhecem Mas bora lá mostrar que aos poucos vocês vão conhecendo E quando ouvirem alguém falar Já vão ter noção de que fruta é É que eu estou a falar, né? E é isso, bora lá então ver Os ingredientes que eu vou usar para fazer a caipirinha de hoje Espero muito que vocês gostem Deixem um like pessoal E é isso Então pessoal, para começar Vamos precisar de algumas folhas de hortelá Eu acho que eu exagerei um pouco Mas vocês podem tirar só duas ou três Vou usar também esse pedaço aqui de gengibre E vou usar também um limão Aqui eu tenho sumo de muco, ó pessoal E aqui eu tenho copo da caipirinha Que é um bem curtinho Aqui eu tenho duas palinhas E aqui eu tenho uma faca Uma colher E aquela coisinha para mexer Quando o gelo for atrapalhando Ou seja, quando o gelo for ficando água E separando do sumo, tá? E aqui neste lado pessoal Eu tenho gelo Bastante gelo Precisamos de muito gelo Então pessoal Vou fazer aqui tudo diretamente no copo Vou aqui lavar o hortelã O gengibre e o limão Vou cortar o limão, tá? E depois eu volto E então pessoal Aqui já está todos os ingredientes cortadinhos O gengibre eu descasquei E cortei Ou seja, fatiei, né? O limão fiz a mesma coisa Mas só metade do limão, tá pessoal? A outra metade está aqui inteirinha O hortelã também Está aqui Então, agora no copo Eu vou pôr o gengibre Vou pôr Dois pedacinhos de limão E três folhinhas de hortelã E com a ajuda desse cabinho aqui Da colher, pessoal Eu vou amassando aqui Os nossos ingredientes, tá? Então pessoal Agora aqui eu amassei tudinho Como vocês veem Agora tudo já amassadinho Eu venho aqui com o gelo, pessoal Coloco bastante gelo Acrescento aqui os dois pedacinhos de limão Que faltou Os outros eu só triturei Para tirar o suco E com este pedaço aqui E com este pedaço aqui de limão, pessoal Eu vou espremer Só para tirar o suco Tá? E aqui eu tenho o suco E vou despejar E com o suco de muco, pessoal Eu venho aqui Acrescento Vou mexendo aqui, pessoal Pessoal Pessoal, como eu acho que eu exagerei no hortelã Só coloquei três folhas Mas se vocês quiserem colocar mais folhas Aqui, pessoal E ficou assim a nossa caipirinha Eu acrescentei mais gelo Tá? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, pessoal E avaliem com um gostei Tá bom? Então, pessoal A caipirinha está pronta Como vocês viram Vou até aqui pegar Tá, pessoal? Lembrando que o nível de açúcar Vocês vão medir no sumo, tá? Melhor vocês açucararem a caipirinha Naquele sumo que eu mostrei Assim, separado antes de misturar É, vocês escolhem Tem gente que gosta também sem açúcar Gente, aí já é ruim, né? Sem álcool, sem açúcar Mas fazer o que, né? Aqui tem que colocar açúcar Por causa do hortelã Gengibre Dá uma fusão assim de sabores E para tu conseguir tomar Às vezes tem que colocar mesmo açúcar Mas também tem gente que consegue Assim como tem gente que consegue Tomar café sem açúcar Também Vocês podem Tudo, tá? E também vocês podem acrescentar O álcool se quiserem, né? Se alguém fizer assim Sem álcool Vocês gostarem de álcool Vocês podem acrescentar Aqui mesmo Neste Coco Mas como a minha intenção Não é beber Esta hora de manhã Beber álcool no caso, né? Eu vou Aqui Na caipirinha Sem álcool Tá? Então pessoal Eu aprovo a caipirinha Está muito boa Façam aí nas vossas casas Com outras frutas E digam aqui nos comentários O que vocês acharam Tá bom? Um beijo Tá bom? Tá bom? Tchau 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 O que é isso?